Olá, boa noite alunos e alunas do curso de pedagogia, licenciatura em pedagogia à distância aqui da UFJF. É um prazer recebê-los aqui novamente e também é um prazer enorme receber a professora Olga, que é uma querida, uma grande parceira aqui nossa do curso, que está sempre disposta a nos ajudar com muito carinho e também receber aqui a Glaucia, nossa secretária do curso também, que é pálpebra de toda obra, tem nos ajudado muito aí, especialmente nesse período remoto. Nós colhemos algumas questões que vocês trouxeram em relação às dúvidas e a professora Olga se preparou para esclarecê-los e aí ao longo do vídeo a gente vai conversando um pouquinho. Eu vou passar aqui então para a professora Olga. Boa noite a todos, obrigada Rafa por mais uma vez a gente estar junto, a Glaucia que está aqui nos acompanhando e vocês que estão aí do outro lado. Se tiverem alguma dúvida, coloque aqui no chat, que a professora Rafaela ou a Glaucia passa para mim, né, e eu respondo. Eu vou seguir uma ordem de perguntas que já foram enviadas e eu vou utilizar a plataforma que vocês iniciaram o curso, que é o módulo de acolhimento, ok? Então se ficar alguma coisa, é só fazer uma pergunta aqui e elas vão me falando, porque agora eu perco o contato da tela, tá? Então vamos lá. A primeira pergunta que me veio foi como enviar uma mensagem. Então eu venho aqui no meu perfil, eu posso enviar por aqui ou eu posso vir aqui em curso e pessoas. Então eu venho aqui em pessoas e vou enviar uma mensagem. eu seleciono a pessoa para quem eu quero enviar a mensagem. Eu quero enviar a mensagem para a professora Rafaela. Eu clico na professora Rafaela e aqui em mensagem. E aqui eu envio mensagem. Vai abrir uma caixa de texto que é a mesma caixa de texto do fórum, de todas as ferramentas da plataforma. Essa caixa de texto não muda, tá? Então vai abrir uma caixinha de texto e aí eu posso digitar a minha mensagem. Eu vou copiar só aqui, porque quando abrir a gente já coloca ela lá. Por aqui eu consigo ver aonde esse usuário está. Então eu sei que é a professora e sei também o papel dela. Se eu tiver em um grupo diferente, eu também sei isso. A plataforma está meia lenta, gente. Então demora um pouquinho para rodar, tá? Mas esse é o problema do Moodle. Não é um problema da internet. Aqui você pode adicionar essa pessoa aos seus contatos. Se você clicar, você adiciona ela aos seus contatos. Aí você vai criando uma lista de contatos. Se você não adicionar, não é importante. Toda vez que você precisar, você vai fazer aquele caminho. A outra possibilidade é você vir em participantes aqui, clicar em participantes, que vai abrir a lista de participantes dessa turma e você escolhe para quem você quer enviar mensagem. Seja para um colega, para um professor, é a mesma coisa. Vamos ver se ela carrega. Aí, carregou. Na mensagem, a caixa de texto não se abre igual no fórum, com aqueles cunizinhos. Abre esse espaço aqui, você digita e manda a mensagem. Só isso que você precisa de fazer, tá? Depois de enviada, eu não tenho como desmanchar a mensagem, nem atualizar. Então, depois que eu envio a mensagem, ela já foi, eu não consigo consertar mais. E como que eu vejo as mensagens, as minhas mensagens? Eu posso vir aqui, nessa caixinha, que ficam as mensagens que eu recebo. Eu que eu digo no sentido de eu, aluno. Eu, aluno, recebo, eu vejo por aqui. Aí eu clico aqui e eu vou ver todas as mensagens que eu recebi. O meu vai demorar a carregar, porque o meu, vocês viram, tem 500 e poucas mensagens. Então, eu estou vendo que tem uma mensagem aqui, tem uma mensagem de um aluno aqui. Aí basta eu clicar e eu consigo responder. Se eu clicar na mensagem que chegou, eu vou conseguir responder. Olha lá. Chegou a mensagem, eu também posso responder por aqui. Ok? Então, mensagem é isso. Dois caminhos que nós temos. Ou seguimos por aqui, pessoas, ou seguimos por aqui. Ou seguimos por aqui na guia participantes. Vou voltar lá. Aqui, na guia participantes. Tá? A outra pergunta, a segunda pergunta. Como ver as respostas do professor Pitor nas postagens do fórum? Eu posso ir ao fórum diretamente, como também posso vir por aqui. Notas. Aí, em notas, eu vou ver todas as atividades que eu fiz. Deixa eu mudar meu papel para aluno. Não consigo mudar aqui. Deixa eu acessar como um aluno. Para vocês poderem ver. Deu um erro aqui? Eu vou voltar. Inserir a disciplina novamente. Então, eu vou acessar como uma aluna. Para que vocês vejam como que a gente faz o processo. Vou em participantes. Vou acessar como um aluno. O que é isso? Zero estudantes. Tudo a disciplina certa, Rafa? Tô, né? Tô, né? Tá sim, ó, Olga. É, porque não apareceu nenhum estudante para mim. Mas você mudou o perfil para estudante? Detonaram o perfil, é por isso. Por isso que não estava aparecendo. Estão aqui, com a mãe Eveline. Vou acessar com a mãe Eveline. Para que vocês vejam como que eu vejo a mensagem no fórum. Que é uma das perguntas. Fórum compartilhado. Eu quero ver a mensagem nesse fórum. Eu clico no fórum. Clico aqui no fórum. No outro link que tem aqui dentro. E aí, eu vou ver as mensagens que tem nesse fórum. Então, é simples. Aqui, ó. Essa aqui é a mensagem da tutora Valéria. Eu tô vendo as mensagens que ela colocou. Então, aqui, eu tô vendo a mensagem do professor que tá me acompanhando. Então, é só isso. Ver a mensagem no fórum. É só desse jeito. Clicar no fórum. E você vai ver a mensagem. Se o fórum estiver no outro botão. Eu acho que a gente não tem um fórum no outro botão. Deixa eu só dar uma olhada. Se a gente tiver um fórum por aqui. Vamos ver se a gente tem um fórum aqui. Não, é que a gente tem um recapitulando pra ver a atividade. Se a gente tiver um outro fórum, o procedimento é o mesmo. Vou continuar como aluna, porque aí vocês conseguem ver como que eu caminho como aluna. Volto pra disciplina. Deixa eu ver a próxima pergunta. Como procurar um membro na plataforma para enviar mensagem? Isso eu já mostrei. A gente acha aqui em participantes. Participantes. Aqui eu procuro qualquer pessoa na plataforma para enviar mensagem. ou eu posso vir aqui em pessoas. Que aparece a mesma tela. A tela é a mesma. Só o caminho que é diferente. A outra pergunta. Como usar o BBB? Vou conversar. Tá. Como usar o BBB? Aqui eu acho que a gente não tem nenhuma sala de BBB montada. Mas pra utilizar o BBB... Deixa eu ver se eu acho uma outra disciplina. Você precisa ter... Um link disponibilizado. Se o professor não disponibilizou o link, você não vai conseguir usar o BBB. Então, primeiro, o professor tem que disponibilizar o link. Se ele não disponibilizou o link, a gente não vai ter BBB. Deixa eu ver se tem algum link aqui do BBB. Não. Vou abrir uma outra disciplina aqui. Vou sair. Vou ver se eu... Eu deixo essa pergunta pra depois, que aí eu não saio como aluna. Tá? Vou passar essa pergunta pra frente. Como participar de uma unica? Como postar um arquivo em um fórum? Como postar um áudio em um fórum? Como postar um vídeo? Tá. Então, tudo isso é um fórum. Como postar um vídeo? Como postar um arquivo? E como postar um áudio? Então, eu vou entrar novamente no fórum compartilhado. Nesse fórum aqui. Vamos supor que eu queira responder a professora. Essa pergunta que a professora fez. E eu quero postar um vídeo, ou um áudio, ou uma imagem. Se eu quiser postar uma imagem, eu vou vir aqui. Então, eu vou clicar aqui. Vou encontrar essa imagem que eu quero. Aí eu venho aqui encontrar a imagem. Vou escolher um arquivo. Venho no meu computador. Escolho a imagem que eu quero. Vamos supor que seja essa. Abrir. Enviar esse arquivo. Inserir. Ok. Então, assim eu fiz para enviar o arquivo. Se eu tiver que postar um áudio, é aqui. Insira uma mídia. É o mesmo procedimento. Eu venho aqui. Vou escolher um arquivo. Aí eu tenho que achar um arquivo de áudio no meu computador. Vou ver onde que eu tenho um arquivo de áudio. Aqui. Eu tenho um arquivo de áudio aqui. Abrir. Enviar esse arquivo. Aí ele aparece aqui. E eu inseri. Aí eu enviei meu arquivo de áudio aqui. Ele já está aqui. Dependendo do tamanho desse áudio, o Moodle não aceita o arquivo. Então, esse áudio tem que ser um áudio pequeno. Se eu quiser inserir um vídeo, como é que eu faço? É o mesmo link. Eu clico aqui. Inserir mídia do Moodle. Aqui, ó. Enviar som, vídeo. Eu vou enviar um vídeo. Escolher um arquivo. Aí eu venho e procuro meu vídeo aqui. Abrir. Aí eu vejo que ele passou aqui para cima, ó. Vem do lado e ele fica o nome do arquivo que eu estou enviando. Enviar. Dependendo do tamanho que esse vídeo estiver, o Moodle não aceita. Enviei um vídeo aqui, ó. Então, tem um vídeo enviado aqui. Só diminuir isso aqui para vocês poderem ver. Tem um vídeo enviado aqui. E tem um arquivo de som. Então, a gente tem as três coisas aqui, ó. Olha que eu estou fazendo como se fosse a aluna Eveline. Então, ó. Eu enviei tudo aqui. Depois que eu envio. Basta eu dar um enviar mensagem ao fórum. E esse material está lá. E deve aparecer aqui embaixo. Vamos aguardar carregar. Aqui. Apareceu aqui, ó. Então, tem o som, a imagem e o vídeo. Ok? Eu vou excluir. Porque isso aqui não pode ficar no fórum. Então, eu vou excluir isso. Eu tenho 30 minutos depois que eu postei no fórum. Arquivo, vídeo ou qualquer coisa para excluir. Como que eu envio um arquivo aqui no fórum? Eu quero mandar um arquivo que eu fiz no Word. Do mesmo jeito que a gente fez. Para as outras ferramentas. Então, eu vou excluir isso daqui. Continuar. Pergunta se eu quero excluir. Eu confirmo que sim. Agora, eu quero... Eu quero responder, por exemplo. Vamos supor que eu quero responder. Eu quero falar. Eu quero comentar essa resposta aqui. Essa resposta da tutora. Como é que eu faço para falar direto com ela? Responder nessa pergunta que ela fez. Eu quero responder só a ela. Nesse quadradinho aqui que ela fez. Pergunta. Eu vou direto nela. Agora, se eu quero responder a pergunta do professor no fórum. Eu venho aqui em responder. Então, eu vou fazer isso daqui. Como se eu estivesse respondendo a Valéria. Que é a tutora que estava acompanhando essa turma. Responder. E aí, eu quero enviar um arquivo. Como é que eu envio um arquivo? Eu venho aqui. Eu posso colocar o nome do arquivo. Arquivo. tarefa 0.1. Ou eu posso vir direto aqui, arrastar esse arquivo e colocar ele aqui. Se eu colocar ele aqui, eu posso fazer um link. Pego o link aqui e procuro ele no meu computador. Escolher um arquivo. Então, vai ser esse daqui. Abrir. Enviar esse arquivo. Aí, ele vai aparecer lá. Eu coloco a outra janela. Aqui, eu posso marcar responsivo. Porque ele pode abrir em qualquer tela. Inserir. Quando ela precisa ficar, o arquivo está aqui. Qual é a outra maneira de inserir o arquivo? Igual vocês fizeram no perfil. Para inserir a foto de vocês. Eu venho aqui. No meu arquivo de computador. Procuro o arquivo que eu quero. Então, eu quero esse arquivo aqui. Arrasto ele e solto ele lá dentro. Pronto. Eu enviei um arquivo. Vou enviar mensagem ao fórum. Esse arquivo tem tamanho? Sim. Tudo no Moodle tem um tamanho. Se tiver fora do tamanho, que eu acho que agora são só 20 megabytes, o Moodle não aceita. E o professor também, quando ele configura o fórum, ele pode configurar para receber um ou dois arquivos. E também configurar o tamanho que ele vai receber esses arquivos. Deixa eu só ver aqui como ele chegou aqui, para vocês poderem ver como ele chegou. Que a resposta vai ficar logo debaixo da resposta da Valéria. Aqui, a Valéria enviou um arquivo para vocês, com passo a passo de acesso à plataforma. só mixou ele ali. Foi aqui. Era por aqui. Foi esse aqui que eu fiz agora, como se fosse um velhinho. Enviei o arquivo aqui, com o link, e enviei o arquivo mesmo, já direto, no Word. Posso enviar em PDF, posso enviar no Word, tá? Vou excluir novamente a mensagem. Ele me pergunta se eu quero excluir, excluir. Pronto. Então, essas três perguntas já foram respondidas. Como ver as atividades que realizei? E como ver os fóruns que participei? E como visualizar minhas notas? Tá. Primeiro, vamos lá. Como ver as atividades que realizei? Eu posso vir aqui em notas. E aqui eu vejo todas as atividades que eu realizei. Eu quero ver essa tarefa aqui, eu posso abrir. Aqui eu tenho um comentário do professor que corrigiu, do doutor que corrigiu. Aqui eu tenho um fórum. Então, eu vejo, sim, eu quero ver se eu participei no fórum, em quantos fóruns eu participei. Quando eu for aqui em notas, nesse aqui, nesse menu aqui, notas, eu vejo tudo o que eu já fiz na plataforma. O que estiver com nota e sem nota. Aqui é sempre o comentário do professor ou do tutor. Aqui é a porcentagem, que vocês não precisam dar importância a isso. O que vocês precisam ter atenção é essa coluna aqui, que é o valor, o valor estipulado. Então, essa tarefa vale três pontos. Eu tirei 2,90. Essa vale 12 pontos. Eu tirei 12 pontos. Essa vale seis. Eu fiz seis. E no final, você tem a sua nota completa. A nota que você fez, o valor da plataforma, a plataforma estava configurada com 112 pontos, porque 12 pontos eram extras para a atividade do Para Saber Mais. E a nota final. Quanto que eu consegui no final. Ninguém vai conseguir 100 vírgulas, 104. Então, a nota máxima é sempre 100, né? Ok? Então, por aqui, eu vejo todas as atividades que eu fiz. Então, é só vir aqui, este curso, notas. Próxima pergunta. Como ver os fóruns que participaram? Já respondi. Como visualizar as minhas notas? Também já foi respondido, que é essa pergunta. Agora, ficou faltando a do BBB. Como participar de um BBB? Vamos lá. Eu vou abrir uma outra disciplina aqui. Eu vou abrir um outro navegador e uma outra disciplina. Lembrando que o BBB, vocês só conseguem participar se o professor tiver configurado uma sala de BBB para vocês. Caso contrário, vocês não conseguem participar. aqui, eu estou em uma disciplina. Aqui, eu tenho um BBB. Então, tem que aparecer esse símbolo para vocês. Eu quero participar do BBB. Eu vou clicar nele, aonde o professor foi colocado na semana. Vou clicar nele. E vou clicar aqui em entrar na sessão. Só isso. Aí, vai aparecer isso, essa tela para mim. Que é para que eu faça o meu teste de microfone. Microfone. Aí, eu vou testar. Alô? Ele faz o teste do som. Se está saindo o som. Sim, o som está saindo. Aqui, eu abro a minha câmera. Aqui, eu abro o meu microfone. Geralmente, quando a gente está participando de um BBB com o professor, câmera e microfone ficam desligados. Por quê? Porque se eu ligar câmera e microfone, pesa muito a plataforma. O som, a gente sempre tem que falar, e isso é óbvio, que tem que ficar desligado. Só quem vai falar é o professor. Se todo mundo deixar o som ligado, vai ficar dando uma microfonia. Aí, vai ficar dando aquele chiado de rádio. Então, o microfone só é aberto quando o professor pede, por exemplo, para alguém responder alguma coisa, ou para alguém acompanhar, ou para se dar uma dúvida. E a câmera nunca é ligada. Porque se você ligar a câmera nessa atividade aqui, o que acontece? A câmera vai pesar muito e a ferramenta não vai funcionar. Só o professor consegue compartilhar a tela, a menos que ele transforme você em um apresentador. Fora isso, ninguém consegue compartilhar a tela. Então, o professor aqui, eu posso, se eu tivesse mais gente aqui, eu poderia transformar, dar permissão a essa pessoa para ser o apresentador. E o professor consegue fechar os microfones do aluno que a provventura estiver deixada aberta. bom, agora ficou faltando como participar de uma wiki. Tem uma pergunta aqui. Como participar de uma wiki? Né? A mesma coisa do BBB. Eu só participo de uma wiki se o professor tiver configurado uma wiki. Se ele não tiver configurado uma wiki, eu não participo de uma wiki. Então, vamos a uma disciplina aqui que tem a wiki. Vou fechar esse, esse. Então, aqui. Essa disciplina tem uma wiki. Eu vou ativar de sal, porque senão não vai aparecer para vocês. aqui. Vai aparecer isso aqui para vocês. Né? Então, o professor tem que ter configurado essa wiki. Então, aparece esse simbolozinho. Aí, você clica aqui. E se você for o primeiro a entrar, você vai criar página. Então, vamos supor que essa wiki seja um trabalho em grupo. Como nessa disciplina aqui, a proposta é um trabalho em grupo. Cada grupo contém quatro integrantes. Eu procuro o grupo que eu estou, por exemplo. Se eu estou no grupo 1, eu clico aqui e vou criar a wiki do meu grupo. Então, são os três no grupo. Se eu entrar primeiro, eu é que vou criar a página da minha wiki. Isso aqui nunca pode mexer. Tá, gente? Então, nunca mexe nessa bolinha. Então, se for em grupo, eu procuro o grupo que eu estou aqui. Se não for em grupo, se for para toda a sala junta construir o mesmo texto, vocês vão ver todos os participantes assim, em letra minúscula. Vou tentar acessar como grupo 1 para ver se vai dar certo. Eu não sei se eu estou inserida nele. Criar página. Pronto. Estou inserida nele. Então, eu venho aqui, abro o meu editor de texto, que é o mesmo do fora, e aqui eu vou escrever o texto que eu quero. Escrevi o texto, formatei, depois eu venho, posso pré-visualizar, aí vejo como que está, posso salvar se o texto já estiver pronto para ser enviado e posso cancelar. No meu caso aqui, eu vou cancelar porque eu estou entrando no grupo de uma disciplina ativa. Isso aqui é toda a preparação que o professor explica para o aluno o que vai acontecer. Aqui tem a proposta do WIC, aqui o professor fala a data que ele vai ficar aberto e aqui ele fala como que ele quer que participe. O grupo tem que colocar, cada um tem que colocar uma cor diferente no seu nome, o texto vai ficar com cores diferentes, mas isso é que identifica a participação de cada um. Então, no meu WIC, é sempre bom vocês adotarem a sua regra. Cada um que for escrever, escreve com uma letra, com uma fonte diferente. Por exemplo, vamos supor que eu seja a Juliana. Então, a Juliana escolheu a cor azul. Então, a primeira coisa, geralmente, que a gente faz no meu WIC é fazer isso, é colocar o nome do grupo e a cor que cada uma vai seguir. Então, eu coloco aqui, ó, grupo, e aí eu vou colecionar. A Juliana vai escrever de azul, a Beatriz vai escrever de vermelho, e a Rosimeire vai escrever de verde. tá? Então, vou mudar aqui para o lado. Pronto. Então, eu sou a Juliana, e eu fui a primeira que entrei, criei a WIC. Então, eu vou escrever de azul. Então, eu venho, coloquei isso aqui no grupo, e passo para a cor que eu escolhi. Então, a minha fonte vai ser azul. Toda vez que eu entrar para escrever alguma coisa, eu troco a cor da fonte por azul. Certo? E aí, o grupo vai escrever, vamos supor que agora a Beatriz vai escrever. Vou copiar esse aqui. A Beatriz vai continuar esse texto, escrevendo. Como é que eu faço? Aí, a Beatriz agora que escreveu essa parte. Então, a Beatriz vem, seleciona a cor dela e muda para laranja. Agora, quem vai escrever é a Rosimeire. Então, a Rosimeire escreve, vem, muda a cor dela, passa para o verde. Assim, o professor identifica qual que é a participação de cada um. Mas vamos supor que a Beatriz escreveu e eu, Juliane, quero interferir aqui e completar alguma coisa. Então, eu venho aqui, completo o que eu quero e marco o que eu escrevi de azul. Porque é um texto compartilhado. Nós estamos escrevendo juntos. Então, a gente pode fazer essas interferências. Eu posso vir e agregar alguma coisa ao texto do meu colega. E não preciso ficar soltando linha e colocando o meu nome. Porque, às vezes, acontece muito isso. O aluno solta a linha e coloca o nome dele aqui. Juliane. E escreve um pedaço. Aí, o outro vem e começa a escrever. Vamos supor que é a Rosimeire lá. Coloca o nome dela aqui, Rosimeire. E aí, dá um enter e começa a escrever. Aí, o texto fica todo sem sentido. Então, não posso ter o nome das pessoas escrevendo. Eu tenho que formar um texto ou a gente forma um documento compartilhado no Google que a gente compartilha um documento e escreve. Ok? Deixa eu ver a outra pergunta aqui. Só. Vou cancelar porque eu não vou deixar essa participação aqui. Lembrando, então, se você não foi o primeiro a entrar, se você vai entrar pela segunda vez, você não vai criar o nome. Você vai vir aqui em editar. Só cria a página do grupo a primeira pessoa que entrar. Depois, os próximos que vão entrar, eles vão clicar em editar. Eu posso vir aqui em grupo separado, grupo 1. Aí, eu vou lá embaixo e vejo, ó. Grupo 1. Editar. Aí, eu vou ver o que o grupo 1 já escreveu. Como eu já tinha escrito, apareceu a caixinha aqui que eu já tinha escrito alguma coisa. Tá? Cancelar. As perguntas que me foram dirigidas já foram todas chamadas. Vejam se tem mais alguma pergunta diferente dessas que estão aqui. Olga, tem algumas perguntas aqui no chat, sim. Pode falar. Eu vou fazendo uma a uma e você vai respondendo. Ok. A Joana Freitas... Ô, Glaucio, só um minutinho, deixa eu só te interromper, porque tem dúvidas a respeito da plataforma e outras dúvidas que podem ser mais direcionadas à coordenação. Aí, vamos resolver, então, primeiro as dúvidas da plataforma e depois a gente tenta responder as que são relacionadas à dinâmica do curso. Claro. Aí, eu vou passar só da plataforma. Tá. Pode ir lá. Tá. A Joana Freitas pensou assim, os trabalhos que são feitos em grupos e são postados pelo colega, aparecemos como tarefas não enviadas mesmo? Depende da configuração que o professor fez. Se o professor fez uma configuração de enviar arquivo, só quem pode enviar arquivo é um por um. Ou todo mundo envia o mesmo arquivo, ou só um aluno envia o arquivo e aí aquele que não enviou vai aparecer como não enviado. O mais correto seria todo mundo enviar o mesmo arquivo para que o professor possa dar nota. Mas isso vai depender de como foi combinado com o professor. A próxima pergunta é da Valéria Carvalho. O trabalho em grupo são postos, mas como fica a pontuação? Outra vez, depende do professor. Se o professor configurou, deixa eu ver aqui na outra disciplina, se ele configurou um recebimento de arquivo em grupo, só um precisa enviar o arquivo. Vamos ver se tem envio de tarefa aqui. Tem um envio de tarefa aqui, ó. Então, quando chega aqui no envio de tarefa, essa tarefa é em grupo. Se essa tarefa é em grupo, vamos supor que a Eliane é que vai enviar a tarefa, responsável pelo grupo. Ela vai vir aqui, vai adicionar um arquivo e vai enviar esse arquivo. quando ela faz isso, só aparece que ela enviou o arquivo. Não aparece que a Joana, que o Joaquim estão enviando tarefa, não. O professor vai abrir o arquivo, ele vai vir aqui, vai ver todos os arquivos, vai abrir, vai ler o nome dos participantes e depois ele vai dar a nota independente se o aluno enviou o arquivo ou não. que a Joana enviou, mas no grupo da Joana tem a Eliane, tem a Sara, tem a Angélica, então ele dá a nota na hora que ele for dar a nota nessa tarefa, olha, quando ele for dar a nota nessa tarefa, ele vem aqui e lança a nota para todos os alunos que enviaram. Então, é só uma questão de combinar isso com o professor. E isso é o professor que determina como vai ser feito. Só um pode enviar, ou todo mundo pode enviar o mesmo e coloca o nome de todo mundo no grupo. Que, para ele, é até mais fácil assim, todo mundo enviar e colocar o nome de todos no grupo porque aí ele consegue dar nota para todo mundo de uma vez só. Aí, a próxima seria da Michelle Almeida. Ela colocou até que seria uma crítica, mas a gente entendeu realmente como uma pergunta. Ela colocou assim, eu não tenho dúvidas com a navegação, somente críticas com a intenção de melhoria. Por exemplo, os e-mails que recebemos não informam qual disciplina tem, não informam qual disciplina. Tem como modificar isso? É porque o próprio, o próprio mundo manda e-mails para eles. Exatamente. Não tem como modificar. Por quê? Porque quando você coloca o seu e-mail na plataforma, qualquer mensagem que for enviada via plataforma chega no seu e-mail. E chega no seu e-mail, não chega a identificação. Igual para a mensagem. Vamos supor, eu quero ver a mensagem aqui. Aí, eu venho aqui e vejo mensagem. Eu não tenho, por exemplo, Clara. Eu não sei de onde que a Clara é. Chegou uma mensagem aqui para mim, da Clara. se a Clara não me informar que ela é da turma Meet & Influence à Escola, eu não sei de onde que ela é. Então, o e-mail chega independente da disciplina. Ele não chega com o nome da disciplina. Tudo que for enviado via plataforma vai chegar no e-mail. De qualquer disciplina. Da coordenação, da tutoria, vai chegar na sua caixa de e-mail. Aí, ele chega como via plataforma apenas? Ele vai ser enviado por mensagem na plataforma, mas todas as mensagens enviadas na plataforma vão cair na caixa do e-mail do aluno. Tá. Outra dúvida também da Michelle Almeida. Ela mandou várias. Assim, agradecemos muito por ser participativa. Ela colocou assim, outra situação nas disciplinas. Não teria uma forma de separar o que eu já concluí? Não. Teria uma forma de separar como você já concluiu se o professor tiver configurado a plataforma para isso. Se ele não configurou, se ele tiver configurado a plataforma para isso, por exemplo, aqui, nessa tarefa aqui. Se o professor concluiu para aparecer para você, aluno, que você já concluiu essa atividade, aqui, nesse cantinho aqui, iria aparecer um quadradinho. Esse quadradinho, quando você conclui a atividade, ele parece com um Vzinho. Se você não concluiu a atividade, ele aparece em branco. Mas isso depende da configuração que o professor fez. Se o professor configurar para você ver, tem como aparecer. Se o professor configurar sem marcar essa opção, aí o aluno não consegue saber quais as atividades que ele já fez. só por aquele caminho que eu já ensinei. Eu venho aqui em notas e vejo as atividades que eu já fiz. Aí eu consigo ver todas as... Não, porque eu estou no meu perfil, não vou conseguir ver. Aí eu consigo ver todas as atividades que eu já tenha feito. Aí outra pergunta também da Michelle seria, não teria uma forma de selecionar as mensagens que eu já li? Não. as que você já leu geralmente não aparecem aqui. É no fórum que ela está querendo saber, Olga. Se tem como marcar o que ela já leu no fórum. Não, não tem. Não tem como marcar o que foi já foi lido no fórum. a menos que a configuração do fórum tenha... Seja por data, seja da mais recente para a mais antiga. Aí ela ficaria sabendo o que ela já leu, o que ela não leu. Mas geralmente a configuração do fórum não é assim. A configuração do fórum é mensagem concorrida. O professor pode configurar o fórum, por exemplo, postagens, aparecer as postagens mais novas primeiro. Aí vai aparecer por data de postagem. Aí por data o aluno consegue saber. Olha, hoje eu já li mensagens. Fora isso, não tem outra alternativa. Ô, Olga, eu não sei se ainda mantém, mas eu lembro que tinha nos fóruns. Quando tinha mensagem nova, a gente ficava sabendo porque ele ficava em destaque, né? Com outra cor. Ainda tem essa possibilidade? Não sei, eu posso procurar saber, mas eu não sei, não está sendo usado isso, não. Tem muito tempo que a gente não usa isso mais. Tá. Mas a gente pode procurar saber e se tiver, pedi um professor para adotar essa configuração, né? Aham. Inclusive essa, né, de colocar a barra de progresso, né? Porque já que facilita, a gente pode conversar também com os professores para adotar essa estratégia. Isso aqui, ó. Nessa daqui tem barra de progresso, mas foi a minha disciplina. E aí, eu consigo, eu, eu estou falando assim, como se eu fosse a Eveline, tá, gente? Porque eu estou no perfil da Eveline nessa disciplina. E aqui eu consigo saber, ó, tudo o que eu fiz e o que eu não fiz, ó. Isso aqui, eu não fiz, mas isso aqui não é uma atividade, é um título. Isso aqui eu não fiz, mas é um título. O resto aqui, ó, eu cumpri todas as atividades. Se eu clicar aqui em cima dessa barra, eu sei até qual atividade que foi, ó, eu consigo voltar lá na atividade e ver. Tá? Mas isso é a configuração da disciplina. Tem professor que gosta de trabalhar com a barra de progresso. Tem professor que não gosta de trabalhar com a barra de progresso. Porque às vezes aparece uma, na hora que o aluno abre a disciplina, um círculo com 36%, 37%, e o aluno fica enlouquecido com isso. Nossa, mas eu já fiz tudo, por que que tá aparecendo só 30 e poucos por cento? É porque aquela numeração não corresponde a ele, aluno, e sim àquela atividade na plataforma. E aí isso às vezes confunde o aluno, e aí o professor às vezes prefere não adotar a barra de progresso. Eu gosto de adotar a barra de progresso pro aluno saber o que ele já fez e o que ele não fez. Mas isso é individual, tá? De cada pessoa. Eu acho que essa pergunta aí também já responde, inclusive, a próxima dela, que seria sobre os envios da tarefa e fórum avaliativo. Não teria uma única página para informar a obrigação e o prazo se foi realizado ou não. Aí você já informou sobre a barra de... De progresso. De progresso, mas aí ela já informa se foi realizado ou não também, né? Já. A barra de progresso informa. O que está verde, ela informa. Aqui, concluído. O que está de vermelho, não concluído. Mas nesse caso, tudo que está de vermelho aqui, pode ver que o ícone é o mesmo. É como se fosse um clipezinho. É um título. Não é uma atividade. O que está verde já foi concluído. E a outra possibilidade é aquele caminho que eu falei antes. Em notas, eu vejo tudo que eu já fiz e tudo que eu deixei de fazer. Em notas, eu vejo tudo que eu fiz e que eu deixei de fazer. Até o fórum. Se eu participei ou não, eu consigo clicar nele e ver se eu já participei do fórum. Eu clico no fórum e consigo ver as participações no fórum. Então, se ele estiver ali, é porque eu já participei. Então, eu consigo saber. Eu venho aqui, consigo ver. Aqui, ó. Eu aqui como Eveline. Então, eu vejo que eu já participei desse fórum. Dia, hora, eu consigo ver tudo. Então, notas. ou não tem barra de progresso, a melhor maneira de acompanhar o que você está fazendo é clicar em notas e ver as atividades que você já fez. E aí, você vai vendo tudo que você já fez. Essa coluna aqui é a coluna de nota. Aqui, eu vejo se já foi avaliado ou não. Pode ser que tenha atividade que ainda não tenha sido avaliada, mas você já fez. Por exemplo, eu envio de tarefa. Eu já enviei meu arquivo. Mas ele ainda não foi avaliado. Porque aqui aparece tudo que já foi avaliado. Ok? Ok. Aí, a última pergunta direcionada ao Mundo seria outra do Jonas Freitas, participativa também, que seria essas aulas do BBB, elas são agendadas anteriormente? Geralmente, sim. Eu não posso responder isso por cada professor. Mas o professor, quando agenda uma aula no BBB, ele envia uma mensagem e combina com a turma antecipadamente. Geralmente, é num horário que a turma já tenha disponibilidade. Ele pode fazer uma enquete, uma escolha e perguntar, olha, nós vamos precisar de uma aula. Qual o melhor horário para vocês? A turma responde e aí ele marca aquele encontro que é utilizando o BBB. Mas pode acontecer do professor entrar com uma aula com o BBB sem estar agendado previamente? Pode. Eu posso abrir um BBB aqui agora e mandar uma mensagem para os alunos e falar com eles, olha, gente, estou ao vivo aqui e no BBB gostaria de tirar dúvida, uma revisão para a prova. Mas isso é muito difícil de acontecer porque os alunos não são avisados. O aluno só entra no BBB quando ele é avisado. Se ele não souber que tem esse link lá na plataforma, ele não vai nem clicar no link. É difícil isso acontecer. Nunca vi isso acontecer, não. Mais alguma pergunta? Direcionada à plataforma, não, Alu. Acho que a gente agora só tem a se agradecer mesmo por você ter disponibilizado o seu tempo numa sexta-feira à noite para poder estar nos auxiliando e tirando essas dúvidas dos nossos alunos. Sem problema nenhum, gente. Estou à disposição de vocês. Quando precisar, estamos aqui. Mas lembrando, alunos, olha, tudo que vocês precisarem, eu vou até abrir aqui, vocês têm no site do SEAD. Vai no site do SEAD, alunos, e aqui vocês têm tudo o que vocês precisam. Tutoriais do Moodle, tutoriais para o Moodle, perguntas, tutoriais em vídeo. Então, eu quero saber como participar de um fórum. Está aqui. Como enviar uma mensagem. Está aqui. Como criar seu perfil. Está aqui. Então, assim, não é motivo para você deixar de fazer nenhuma atividade. porque todos os recursos do Moodle estão aqui. Tanto em PDF, quanto em vídeo. E a professora Alice explica todos os recursos. Então, assim, o site do SEAD está muito organizado. Se você vier em ensino remoto, você também tem outras questões aqui no ensino remoto. O que é o ensino remoto? e outras indicações de plataforma? Então, assim, está muito simples e basta você se organizar que você terá um bom curso. E qualquer coisa, vocês podem enviar a mensagem mesmo para o professor ou para o tutor que está acompanhando e solicitar dúvida. Envie uma mensagem para eles, solicita. Não esquece de informar de qual turma você é. eu, Eveline, por exemplo, estou com uma Eveline. Eu vou enviar uma mensagem para a professora Rafael. Eu já começo a mensagem me apresentando. Professora, sou a Eveline da turma do módulo de acolhimento noturno. Estou com a seguinte dúvida e posto a minha dúvida. Porque fica muito mais fácil para o professor responder. Já sabendo de qual turma que é. Ok? Ok, Jó? Ok, Olga. Muito obrigada. E aí, eu queria lembrar, Olga, você trouxe aí o site do SEAD, que é um local que tem vários tutoriais. e eu ontem nós participávamos, né, Glaucio, de uma live da semana de acolhimento da FACED. E aí, eu lembrei disso, assim, porque a gente estava falando da importância do estudante ter uma autonomia, né? E você trata isso no módulo de acolhimento, né? Eu lembro da discussão que a Alessandra faz. Então, assim, isso também faz parte da autonomia do docente, do docente, né? De buscar essas fontes de informação. Então, assim, eu tenho certeza que você apresentou esse site, apresentou onde estavam os tutoriais no módulo de acolhimento. Então, assim, é importante a gente revisitar. Eu tenho visto aí, né, que as pessoas têm mandado dúvida, falando até que consultou o RAG, mas que ficou ainda com alguma dúvida. Ok, pelo menos fez esse primeiro movimento de buscar o RAG, porque, assim, isso faz parte do nosso dever como estudante. de buscar as informações. O regimento acadêmico é para eles, né? Então, assim, é importante que eles conheçam, é importante que busquem essas ferramentas que foram preparadas para eles, né? Então, eu quero te agradecer muito por mais uma vez estar aqui com a gente, colaborando. A minha sugestão é que eu e a Glaucia possamos ficar aqui respondendo nas questões mais do ponto de vista da coordenação. E aí, eu te deixo à vontade, Olga, se você quiser ficar aqui com a gente, se você quiser descansar, né? Eu vou só mostrar aqui o que você falou dos tutoriais, do módulo de acolhimento. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Vou ver se eu volto aqui. aí, tela cheia, compartilhar. Só mostrar para eles um outro caminho que eles teriam. E aqui, módulo de acolhimento. Módulo de acolhimento, olha aqui que a gente tem aqui, olha só, Rafa, tutoriais. Vai direto para aquela página. isso foi dado no módulo de acolhimento. A professora Valéria, a professora José Laine fizeram ainda outros tutoriais, igual a gente viu no fórum ali que eu passei, ensinando. Então, aqui a gente tem tudo, se eu clicar aqui, eu vou lá para a página do aluno e eu tenho todos os tutoriais. Dentro de uma disciplina que eles já cursaram. Então, assim, também a gente tem aqui. Então, o aluno também precisa aprender a buscar algumas respostas. Ah, eu não sei como enviar mensagem, deixa eu buscar um tutorial. Ah, eu esqueci como eu faço para anexar um arquivo. A gente fez isso aqui na disciplina do módulo de acolhimento. Como que eu coloco um arquivo? Deixa eu buscar isso lá outra vez. Então, como você disse, faz parte também do aluno, desse aprendizado, o aluno buscar essas coisas. Ter essa autonomia de buscar esses caminhos e não esperar tudo pronto. ainda mais hoje a gente está vivendo no momento em que as tecnologias estão dizendo que a gente dá conta de que tem as coisas de longe, usando outras ferramentas. E até aprender com outras pessoas coisas que a gente não estava acostumada a fazer. Exatamente. Né? Eu vou, então, me retirar e aí se vocês precisarem, vocês me chamam e a gente faz uma live novamente se eu preciso. Tá bom? Tá, joia. Um abraço para vocês, tá? Bom final de semana e um ótimo curso, com certeza. Tá, joia. Muito obrigada, tá? De nada. Um abraço para vocês. Obrigada, viu, Glaucia? Agradeço, Olga. Obrigada a você. Tchau. Bom, então, vamos tentar responder agora as outras dúvidas que competem mais a gestão pedagógica do curso. Eu quero começar respondendo ao colega que perguntou se essas dificuldades referentes às salas virtuais nessa altura da Compleinato seria sem sentido. Não é? Desculpa, qual que é o seu nome? Não é porque nós recebemos essa demanda dos seus colegas, entendeu? Nós temos recebido muitas demandas relacionadas a algumas dificuldades. Então, assim, não é todo mundo que tem tanta facilidade ainda com o uso da plataforma. Então, por isso que nós convidamos a professora Olga para retornar aqui e explicar alguns recursos para nós. Mas vamos lá tentar esclarecer algumas dúvidas do ponto de vista pedagógico. Vi aqui uma mensagem, uma sugestão da Lísia de, de repente, a gente ampliar algumas reuniões. Acho que é uma ótima ideia. Podemos pensar, sim, uma reunião com a coordenação e a secretaria, talvez mensalmente, né? E aí, não necessariamente aqui no YouTube, mas aí a gente pode abrir no Meet, porque aí todo mundo tem a possibilidade de falar e não precisa ficar só escrevendo. Então, é um espaço mais interessante para esse tipo de atividade. Mas vamos lá, vou tentar responder aqui algumas coisas que a Lísia trouxe em grandes blocos, né? Que tem faltado nota, que o doutor não está respondendo, ausência de explicação, falta de aulas síncronas e também uma dúvida sobre horas complementares. Bom, vamos lá. A primeira coisa que eu quero esclarecer é que, assim, nós estamos numa modalidade educacional, que é a educação à distância, e que, tradicionalmente, nós não trabalhamos de forma síncrona. São eventos esporádicos que são realizados sincronamente, até porque, em períodos normais, nós vamos até os polos realizar essas atividades presencialmente. Então, a gente vai até o polo, realiza o oficina, esclarece dúvidas, né? E que, de certa forma, confraterniza, né? Porque é um momento de romper essa distância que está aqui entre nós através de uma tela. Então, assim, o histórico do nosso curso e de outros cursos de educação à distância que eu conheço não é de realização de atividades síncronas. porém, desde que nós entramos nesse período de pandemia e que temos feito atividades remotas, os professores que atuam no curso, alguns que se sentem confortáveis com essa questão, têm realizado alguns encontros síncronos, né? Não são todos, até porque isso não está dado como obrigatório, nem mesmo no ensino remoto emergencial, né? que pela resolução que a UFJF apresentou para nós, professores, as atividades síncronas, inclusive, não deveriam acontecer com tanta frequência dada a dificuldade dos estudantes, possíveis dificuldades de estarem presentes no mesmo horário que a aula do professor, né? Dada todas as mudanças decorridas aí desse período. Então, é por isso que nós não temos atividades síncronas, mas nós pedimos, orientamos os nossos professores para sempre gravar uma videoaula, para sempre gravar um podcast, para trazer essa proximidade e poder dar um outro olhar para além do doutor. Só que, assim, eu recebi algumas mensagens, inclusive, que me deixou um pouco preocupada, pedindo que os professores dessem uma videoaula, ao invés de dar tantos textos. E isso é preocupante, porque nós estamos num curso de graduação, né? E aí, assim, eu sei que muitos, talvez, a última experiência tenha sido o ensino médio, que o ensino médio não tem o hábito de fazer com que a gente leia, e leia com frequência, leia textos acadêmicos, mas nós estamos nos referindo numa esfera acadêmica que tem esses requisitos, nós temos que ler, temos que escrever, temos que aprender regras de escrita, que são as acadêmicas, que envolvem a BNT, enfim, isso é importante para a nossa formação profissional também. Então, assim, eu sei que, neste momento, é o primeiro período, vocês saíram de um módulo de acolhimento para seis disciplinas, né? Eu sei que isso é complicado, eu entendo porque boa parte dos nossos alunos é formado por estudantes trabalhadores, só que, assim, a gente também não pode precarizar tanto, a gente pode colocar a aula do professor como elemento didático extra, mas ela não pode substituir os estudos, as leituras, né? Porque, afinal de contas, é assim que a gente vai se formando, nós temos leituras clássicas aqui do campo da pedagogia que vocês precisam conhecer para se formarem professores e pedagogos e pedagogas. Então, eu quero deixar isso claro, porque me estranhou muito essa mensagem que chegou até mim, né? Vamos seguir aqui. Sobre a falta de nota, eu até reconsultei o RAG aqui agora, o Regimento Acadêmico de Graduação, e para ter certeza do que eu lembrava, né? E aí, lá no artigo 37 do RAG, parágrafo 3º diz o seguinte, que as notas das atividades, né? As notas parciais devem ser lançadas até 3 dias antes de uma próxima atividade avaliativa. Então, caso o professor ou seu tutor, né? Não tenha feito esse movimento, sim, relatem isso para a secretaria que nós iremos cobrar. Porque isso é direito de vocês conhecerem as notas até 3 dias antes da próxima atividade avaliativa. A nota final tem prazo estabelecido no cronograma acadêmico que já foi entregue a vocês. Então, tem lá, é data final de postagem das notas no CIGA, que é onde vocês conseguem observar a nota final. E aí, os professores todos seguem esse calendário até porque depois disso o CIGA fecha e a gente não consegue lançar as notas. Então, todo mundo fica muito atento a essa data de lançamento final. Mas as parciais precisam seguir esse critério. no ensino remoto, por exemplo, a gente até flexibilizou aqui na universidade por conta dessas mudanças todas. Então, o professor até tem um tempo maior pra postar essa nota. Bom, outra coisa que é uma pergunta da Patrícia a respeito do número de reprovações que vocês podem ter sem que isso signifique um desligamento do estudante no curso. Segundo o RAG também, artigo 70 inciso 1 diz o seguinte que o estudante ele só será desligado se no primeiro período ele tiver infrequência ou nota zero em todas as disciplinas. Posso reprovar em uma disciplina? Posso. Posso reprovar em duas? Posso. Posso reprovar em três? Posso. O importante é que vocês não sejam reprovados ou por infrequência ou por nota zero em todas as disciplinas. Ah, professora, como que a infrequência é determinada na plataforma? Pela frequência, né, pela assiduidade na plataforma, pela participação nas atividades. Então, é assim que a gente atesta a frequência. E o aluno, pra ser aprovado, ele precisa ter 75% de frequência. É o mínimo. mesmo, né, e além disso, a plataforma, a gente brinca que é um grande Big Brother pra nós. Porque a gente consegue visualizar tudo. Vocês viram aí que a professora Olga estava acessando como aluno, né? Isso é uma particularidade de quem está na gestão do curso. Até porque, às vezes, vocês falam, ah, eu não estou conseguindo ver. Aí a gente acessa como vocês pra tentar entender onde que está a dificuldade. Então, isso é apenas utilizado por nós da gestão do curso e pela equipe técnica. Né? Então, a gente tem essa prerrogativa até para os auxiliares. Mas, independente disso, nós que temos essa função de coordenação dentro da plataforma, a gente consegue, e professor também, a gente consegue visualizar tudo que vocês viram. Se vocês abriram os arquivos, se vocês participaram dos fóruns, que vocês abriram o áudio, o vídeo, tudo isso a gente consegue visualizar, isso nos ajuda a contabilizar a frequência de vocês na disciplina. Tá? Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Então, assim, professor, não postou a nota, reclamem, né? É direito de vocês terem as notas publicizadas de acordo com o RAG. Tutor, a Lisa também trouxe, quando o tutor não responde, né? Também, pelo nosso contrato de trabalho com os tutores, que são bolsistas, né, da CAPES, a gente pede que eles não deixem nenhum aluno sem resposta mais de 48 horas. Então, é importante verificar. Primeiro passo, o estudante não respondeu, o tutor não respondeu, então, por favor, encaminhe uma mensagem para o professor. O professor não respondeu, aí me acione, né? Todas as demandas que vocês têm feito via DA, via secretaria, eu tenho encaminhado sistematicamente para os professores, para os tutores. Segunda-feira mesmo, teremos uma reunião com os tutores para levar todos esses pontos de dificuldades que nós temos observados em relação ao trabalho deles. Então, assim, nós estamos atentos, né? Então, mas é muita gente, né, para a gente ter controle total disso. Então, eu peço que sim, encaminhe. Vi também que a Michelle falou que ela me encaminhou alguma mensagem que eu não respondi. Peço desculpas, Michelle, eu tenho respondido mensagens por e-mail, mensagens pelo WhatsApp e a plataforma realmente eu não tenho conseguido dar conta de responder, né? Eu estou aqui, de fato, na coordenação, mas eu também sou professora no curso presencial e eu tenho me desdobrado aqui com a equipe da secretaria para tentar atender da melhor forma possível, mas a gente também falha, né? Então, eu peço desculpas, mas tenho tentado encaminhar o máximo de coisas possíveis. Vou seguir aqui com as outras mensagens. Deixa eu ver aqui, que eu estava lá em cima no chat, tá, gente? Eu vou... sobre gestão do tempo, né, gente? Também é para estudar. Isso é importante. Creio que a professora Olga tenha apresentado isso para vocês no módulo de acolhimento, da importância de vocês criarem... cada um vai saber o que é melhor para cada um, né? Mas, por exemplo, sexta-feira, a gente sabe que todos os materiais são disponibilizados da semana seguinte, ou pelo menos deveriam ser, né? É o nosso acordo também com a equipe de professores, que toda sexta-feira os materiais estejam disponibilizados para que vocês tenham um final de semana a mais dentro daquela semana. E aí, o que é uma dica legal? Por exemplo, organiza uma agenda, anota todas as leituras e as atividades das disciplinas naquela semana, e aí se organiza para realizar aquelas atividades, aquelas disciplinas. Eu já sou professora da IAB há muito tempo, e é muito visível quem estuda e se organiza dessa maneira, que a gente começa a perceber direitinho quando o aluno participa de uma disciplina num dia, da outra no outro, da outra no outro. Então, assim, é interessante observar esse movimento. Então, assim, essa é uma dica, mas, obviamente, que cada um vai criar o seu melhor método. Deixa eu ver aqui. Sobre recuperação, né? Nós não temos essas atividades de recuperação oficiais no curso, né? Isso não está previsto no nosso projeto pedagógico de curso, né? Os professores podem realizar atividades de recuperação no âmbito das suas disciplinas, mas não existe aquele momento, assim, ah, quem não aprovou vai ter uma segunda chance, igual a escola. Isso não existe no nosso curso, tá? Então, isso tudo é negociado com o professor. Aliás, é importante também, gente, porque, assim, dentre todas as mensagens que eu tenho recebido via e-mail da secretaria, via mensagem no WhatsApp, eu vejo que muitas vezes eu tenho recebido mensagens que são para serem resolvidas com o tutor ou com o professor, né? Que são dúvidas da disciplina e elas são encaminhadas para mim. E aí, né, eu tento gentilmente explicar isso, né? Que aquilo deve ser encaminhado para o professor ou para o tutor. Então, é importante também entender a função de cada pessoa, inclusive da secretaria, né? Estou falando isso porque, às vezes, nós somos cobrados por certas ações que não correspondem ao trabalho da coordenação da secretaria, mas de outros setores da universidade. E isso é importante de ser dito porque, né, a turma de vocês é duzentos e poucos alunos, alguns já saíram, mas a universidade toda tem mais de vinte mil alunos. Então, assim, é importante ser tudo setorizado para que todo mundo tenha o atendimento. Então, assim, quando a gente falar que não é para a gente, a gente vai encaminhar para onde que é. E aí, eu tenho visto muitas impaciências, né, sobretudo com a equipe da secretaria, que essa semana me deixou profundamente chateada ao chamá-los de seres humanos, porque uma situação não foi resolvida cuja atribuição não era nossa, ainda que a gente tenha encaminhado para o local correto. Então, eu peço, assim, mais empatia também com a equipe da secretaria, né, a gente tem a Glaucia, como eu já mencionei para vocês, a secretaria não tem obrigação alguma de disponibilizar o telefone pessoal deles, mas a Glaucia disponibiliza, ela não poderia, mas ela, eu sei que ela responde aos finais de semana fora do horário de trabalho dela, né, eu sempre puxo a orelha dela porque, assim, ela tem um contrato de trabalho que ela precisa seguir, ela também é mãe, dona de casa, ela tem direito de descanso, né, mas mesmo assim aos finais de semana ela também responde. E aí, a gente ouve esse tipo de crítica, eu não estou dizendo que foi quem as 20 pessoas que estão aqui na live agora, eu particularmente nem sei o nome e prefiro nem saber, mas essa questão chegou até mim e me deixou profundamente magoada, sabe, porque, assim, se tem uma pessoa que tem se dedicado muito aqui é a Glaucia para atendê-los da melhor maneira possível, isso porque ela também é aluna de pedagogia e ela sabe das dificuldades que é fazer um curso de graduação sendo trabalhadora, mãe, mãe de casa, né, então vamos lá. vou seguir aqui, tá, gente? Sobre a carga horária, a pergunta é a Michelle. Ô Glaucia, você quer falar alguma coisa? Que eu te falo? Não, não, não. Então vamos lá. Sobre a carga horária, estou na dúvida, é 100 horas por período? E as horas tem que seguir o relatório que você enviou no grupo? Se possível, enviar em PDF. Michelle, então, também foi uma dúvida da Lísia, né, eu anotei aqui para falar isso, acabei esquecendo. Mas vamos lá. Essas 100 horas de atividades complementares que a gente vai solicitar como creditação para vocês, elas devem ser obtidas ao longo do curso, né? O que está colocado lá naquele arquivo que eu mandei, que é o anexo do RAG, eu vou até postar aqui o link do RAG, novamente, para vocês poderem ter acesso, né, no original. Então, o que ele orienta é uma carga horária máxima por período, né? Então, por exemplo, ele diz que você pode ter até 15 horas em atividades de curso por período. Então, é isso que precisa ser cuidado. Não adianta você chegar no final do curso e me apresentar um certificado de 100 horas de um curso de formação extracurricular que você tenha feito. Isso não vai ser aceito, tá? Isso é barrado pelo próprio regimento. Então, é nesse sentido. Por isso que a gente fez questão de encaminhar e de alertar sobre isso para que vocês tenham gerência sobre essa organização certificados. Compre uma caixinha, tá? um, dois reais vocês conseguem encontrar uma caixinha, vão juntando os certificados, organizam por período letivo e aí vão fazendo a contabilidade de vocês. Imprimam esse anexo, vai vendo lá a contabilidade, porque na hora que vocês obtiverem lá e 100 horas, independente de estarem no meio ou no final do curso, já envia para a gente que a gente já solicita a acreditação e vocês já ficam livres dessa atividade. Tá? Então, é nesse sentido. O meu conselho em relação a isso é que já comece a fazer agora. Sim. E a gente sabe, assim, que não é tranquilo juntar essa documentação, né? Muitas pessoas moram em municípios muito pequenos que não têm muito acesso a algumas atividades acadêmicas, né? Então, nós aqui na coordenação temos feito algumas atividades. Ano passado, a Patrícia está aqui, ela participou de todos os encontros. Nós fizemos um evento de extensão no nosso curso e foi totalmente online, já para oportunizar vocês a terem atividades para além da nossa equipe, né? Ter acesso a professores de todo canto do Brasil e também para poder ter uma atividade de extensão no currículo, né? Que contou 40 horas aí para os estudantes que participaram. Vou tentar olhar mais alguma coisa aqui, peraí. O Rafa, já vou aproveitar e responder essa pergunta que surgiu aí agora. Em relação a gente fazer esse sistema é porque a gente pega o que vocês enviam e a gente já envia para outro setor. É a questão da setorização que existe dentro da web. E a gente não tem como fazer esse sistema porque a gente depende que vocês mandem para a gente de uma vez só para a gente poder fazer essa contabilização para poder enviar para outro setor. Isso. A Liza está dizendo aqui, né? Que está sentindo falta de alguns alunos que sempre estão nos grupos a reclamar, mas na hora de perguntar nem entram na lá. A gente está aqui para ouvir, né, gente? Aliás, assim, a turma de vocês teve uma recepção, né? Nós tivemos o cuidado de apresentar para vocês nas duas primeiras semanas de aula toda a estrutura da universidade, elementos importantes do RAG, como que funciona a secretaria, o papel dos professores, o papel dos tutores, nós buscamos isso. Quem não entrou depois pode acessar esses vídeos que estão aqui no nosso canal no YouTube, porque nós tentamos auxiliar ao máximo para tentar apresentar uma estrutura que vocês estão muito distantes, né? Então, foi uma ação para tentar aproximarmos mais. Afinal de contas, como a Patrícia ontem disse na live de acolhimento lá da FACED, somos todos FACED, curso de AD é FACED, o curso é da Faculdade de Educação da UFJTF. Essa questão, Lucas, essa questão do prazo para lançamento das notas parciais, eu não sabia, foi bom saber. Isso, Lucas, inclusive, né, posta, né, é seu direito, tenho generosidade nas palavras, mas falo, fulano, pelo regimento acadêmico, você precisa encaminhar as notas até três dias antes da próxima avaliação, por favor, não deixe de nos enviar, tá? Mas isso vai ser reforçado com os professores. Vamos lá, deixa eu ver aqui, agradeço, e sobre... Elisa, você está perguntando sobre o aproveitamento do crédito, de disciplinas de outros cursos, que está aqui, e sobre quais disciplinas são aceitas, podemos ir mandando para saber se passa? Eu acho que é horas complementares. Ah, sim. Elisa, eu prefiro que você faça essa conferência, porque assim, também é responsabilidade de você ter esse controle, inclusive mais que nosso, e nos envie quando tiver pelo menos metade de uma carga horária, porque demanda a realização de um processo via SEI, que é um sistema que daqui a pouco vocês vão saber o que é, e é um horror, ele está nos perturbando, né, Glaucia? Então, então, assim, é... Chora muito. Junte uma carga horária, e aí, pelo menos a metade, depois nos envie. Não, Rafa, quando a gente envia, a gente tem que enviar 100 horas. Ah, já tem que enviar 100? Então, tá, tá vendo? Eu estava até com essa informação equivocada. Aí, a gente tem que passar pela análise, para ver se realmente são cursos, palestras que se referem ao curso de pedagogia, para a educação, aí a gente envia 100 horas, aí eles passam para o outro processo de análise, no outro setor, para aí sim ser acreditado. Então, Michelle, você está dizendo aqui que já tem 100 horas e que se poderia enviar, né, de todos são certificados de curso de interesse pessoal e artigo científico. Ambos não têm ligação para pedagogia, né, assim, o ideal é que seja relacionado ao curso, né, ou a sua atuação profissional futura. Por exemplo, nós recebemos curso, foi de estética, Glaucia, então, assim, o que que isso tem a ver com a profissão docente, ao menos que você vá dar aula num curso de estética? Entende? Então, assim, qual é a relação de uma profissão do pedagogo e da pedagoga? Então, assim, é importante que seja relacionado ao curso. E se essas 100 horas que você já obteve anteriormente, eu preciso verificar no RAG, depois eu vou conferir, mas, acredito eu que tem que ser 100 horas a partir do início do curso, não é, Glaucia? Eu já falo que tem que ser a partir do início do curso. Isso. Não pode ser nada anterior. E como, assim, tem um limite de horas por período, então, assim, eu já te digo de antemão que não está válido, né? Bom, mais alguma questão? Ademar, obrigada pelas questões. O Ademar colocou aí. Sei vai dominar, vai. Quando vocês chegarem no período do sei, vocês vão orar dia e noite? Vão, gente, porque é um sistema e vai ser muito em breve, porque vai ser quando vocês forem começar os estágios supervisionados. Então, sei no céu e a gente aqui na Terra para descer no negócio. A única coisa que eu já falo, não acho que é culpa da secretaria ou da coordenação, porque não é. E que vocês vão morar na mente dos diretores do curso. Exatamente. mais alguma questão, gente? Se tiver, é nos enviem até segunda de manhã, porque nós teremos reunião pedagógica com os tutores e aí a gente pode reforçar as coisas que vocês estão sentindo falta ou alguma dificuldade. Vou aproveitar aqui, Rafa. Na segunda, a gente vai ter reunião com os tutores. Eu que vou estar na frente também da reunião com os tutores. Todas as questões que vocês tiverem de reclamação, de crítica, de sugestão, de coisas boas, tudo que vocês tiverem, que os colegas tiverem, passa um e-mail para a secretaria. Não vai ser passado o nome, o polo, nada disso. É só para a gente ter uma ciência de tudo o que está acontecendo e fazer um tópico de tudo o que está acontecendo para realmente poder passar para os tutores, para a gente ter uma melhoria. Porque se não tiver melhoria, a gente sabe qual o tutor vai ficar ou não também no próximo semestre. É dessa forma que a gente faz a seleção. A seleção não é feita apenas porque eles passaram no edital. A seleção também é feita dessa forma, vendo qual o tutor tem aceitação entre os alunos, qual o tutor está dando conta do trabalho literalmente. Então, se vocês não passam esse feedback para a gente, a gente não tem como saber. Exatamente. É muito importante. A reunião vai ser no período da tarde. Então, assim, até 10 horas é o limite. Até 10 horas da manhã vocês mandando isso para a gente, a gente agradece muito. Inclusive, ao término do semestre, nós iremos realizar uma atividade de avaliação institucional com vocês. Não é uma atividade, mas a gente vai solicitar a vocês que preencham uma avaliação do curso, das disciplinas, dos professores, dos tutores, da secretaria, da coordenadora aqui, entendeu? Tudo isso é importante para a gente poder aprimorar o nosso trabalho e entender melhor como mantê-los aqui compenetrados, interessados, e poder fazer com que todos alcancem o objetivo que é concluir o curso com êxito daqui a algum tempo. Mais alguma questão, gente? Eu vi aqui a Michelle, por exemplo, Michelle, você fez um curso de acesso ao Drive, ao Canvas. Sim, isso tem uma relação docente. Afinal de contas, nós estamos aí trabalhando com atividades remotas que nós temos utilizado essas ferramentas com muita frequência. E é muito possível que a gente utilize isso agora para sempre, né? Então, é importante, esses são cursos, por exemplo, que nos ajudam também. mais alguma questão? Patrícia, você tem alguma outra questão que não apareceu aqui, mas foi demanda lá do UDA? Acho que não. Bom, então, eu vou agradecer a presença de vocês, avisem os seus colegas que têm algumas questões, mas que não puderam participar. E eles poderão assistir esse vídeo, né? Ele fica salvo aqui no nosso canal indeterminadamente, então, eles poderão assistir. Certo? Então, vamos implementar essa dica da Lise, da gente ter mais encontros, né? Acho que uma vez por mês dá para a gente realizar, então, vamos organizar um programa para isso. Tá? Boa noite, bom final de semana, descançem e se cuidem. Boa noite para todo mundo, até a próxima. tchau, 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 tchau. Obrigado.